Então, agora eu gostaria de... Primeiro, eu me sinto muito feliz de poder compartilhar com vocês esse novo projeto do Cielo, onde a gente se atreveu a trabalhar com livros também. E a gente tem buscado, da mesma forma como para as revistas, o estado da arte nesse projeto. Então, o Cielo Livros trabalha atualmente com editoras universitárias e algumas coleções temáticas. Então, eu vou também mostrar uma introdução. A gente chama de Rede Cielo Livros, porque, da mesma forma como ele se iniciou no Brasil, a gente espera poder também compartilhar com a rede e criar também uma rede de coleções de livros. E ela se propõe a publicar online coleções nacionais e temáticas de livros acadêmicos, científicos, das editoras participantes. Então, a Cielo iniciou um contato em 2011 com editoras acadêmicas e editoras universitárias, para que elas cedessem parte da sua coleção, para que a gente pudesse publicar online, seguindo os critérios a seguir. Então, a inserção do mercado editorial universitário, como publicações de livros digitais, no âmbito nacional e também internacional, e a gente espera que esse projeto contribuir para o aumento sustentável da visibilidade, o acesso e também o uso e impacto desses livros científicos e acadêmicos. Então, como eu disse anteriormente, a gente começou essa experiência também como base no Cielo Revistas e a gente espera expandir para a rede. Então, a gente percebeu que os livros, eles fazem parte também, como as revistas, da cadeia de comunicação científica. Ele complementa as revistas e outros meios de comunicação na construção dos trabalhos científicos. Ele é essencial para os cursos, principalmente, de Humanidades e Ciências Sociais, para a investigação em comunicação e para os sistemas de avaliação de pesquisas e os programas de pós-graduação. Nós fizemos um levantamento, até 2011, dentro das revistas Cielo, quais eram as áreas onde se citam livros, além de revistas. Então, nós percebemos que, de um total de 23%, desse período de 1997 a 2011, dos artigos da nossa coleção, eles citam livros também. Aqui nós temos um top 20 de editoras citadas em 250 revistas Cielo durante esse período, e algumas delas nós percebemos que já fazem parte do nosso grupo de editoras participantes, como a Fiocruz e a Unesco. A Cielo pretende também alcançar e atender e oferecer para o Brasil, como a Eusevire e a Thompson, que já têm hoje coleções de livros disponíveis também, e oferecendo serviços a essas editoras, nós pretendemos oferecer dessa mesma forma e fortalecer também o mercado livreiro no Brasil. Então, o Cielo Livros tem como objetivos e funções, e também como um modelo de negócios. Ele foi lançado no dia 30 de março do ano passado, então é um projeto que nós consideramos embrionário, nós temos um ano e meio, vem trabalhando com esse projeto. O portal já foi lançado nos três idiomas, no início nós tínhamos três editoras, que foram as editoras fundadoras do projeto, e hoje nós temos sete editoras e duas coleções temáticas. Então, com a interface livro-cielo.org, o usuário chega até essa coleção de livros, ele também tem acesso a essa coleção como um todo e coleção individual, e cada editora tem o seu portal. Então, da mesma forma como nós temos hoje o Cielo.org de revistas, onde tem as coleções de países, nós temos o Cielo.org livros, e a coleção por editora e também as coleções temáticas. E cada uma dessa editora tem o seu próprio portal, com todas as funcionalidades e também com a sua coleção. Ele tem um serviço de busca, onde é possível você buscar por editora, por título, por índices, por livros, e, além do livro no todo, em formato PDF e EPUB, nós também disponibilizamos os livros por capítulos. Então, você pode baixar um capítulo de um livro somente, quanto também o livro no todo. A busca é feita de forma integrada, e é dividida por ano, por modalidade de acesso, por editora, então, a busca é integrada no portal como um todo. Existem algumas funcionalidades que um livro tem dentro do Cielo, que, então, você tem acesso à página principal do livro, ao processo de baixar o livro em formato PDF, em formato EPUB, à sua tabela de conteúdos. Então, aqui a gente tem a ficha catalográfica dele. Todo livro, da mesma forma como os artigos, ele recebe um DOI, então, a Cielo também provê esse DOI, que é o número de identificação do livro, junto ao Crossref. A Cielo também tem o ISBN eletrônico, é disponibilizado nas redes sociais, oferece a sinopse e também a tabela de conteúdo. O download pode ser feito em tablets, smartphones e computadores. Então, hoje, um livro que está em acesso aberto dentro da nossa coleção, ele pode ser baixado nesses três dispositivos. Todos os livros que estão em acesso aberto, eles estão abaixo da licença Creative Commons, CC by No Commercial, SA 3.0. Então, todo o seu conteúdo já está disponível nessa licença e ela fica disponibilizada na página principal. A Cielo usou também no sentido de oferecer para essas editoras duas modalidades de acesso. Quem decide se o livro vai estar em acesso aberto ou em acesso comercial é a editora participante. No caso dos livros comerciais, o que a Cielo buscou foi integrá-los aos principais distribuidores de livros no mercado livreiro. A gente tem que entender que também é um mercado diferente de revista. Então, hoje, um livro que está à venda dentro da nossa coleção, pode ser comprado na Kobo, no Google, e a gente tem trabalhado com outros fornecedores, outros distribuidores de ponta que possam distribuir o livro e torná-lo mais acessível e visível. Cielo Livros hoje tem 421 livros, 3.630 capítulos, e a gente também faz uma contagem de autores individuais como 1.840 autores. São 10 mil visitas por dia, e a gente, desde o seu lançamento, há um ano e meio, a gente já atingiu 9 milhões de downloads. O nosso grande desafio é agora trabalhar massivamente no processo de marcação e desenvolvimento de indicadores bibliométricos e cenciométricos também para as referências dos livros. Então, esse é o nosso grande desafio e o que a gente vem trabalhando a partir de agora. A publicação online, a interoperabilidade, visibilidade e uso, credibilidade e impacto e a qualidade nesse processo editorial. Esse projeto tem como funções, produtos e serviços, oferecer e operar produtos que são acessíveis de maneira equitativa para todas as editoras participantes. Então, uma editora que é aprovada nesse processo de inclusão, dentro da coleção, todas elas têm o mesmo serviço que a gente oferece. Então, também contribuir para o aperfeccionamento da publicação online de editoras e fortalecer e ampliar a visibilidade e a disponibilidade das coleções de livros. E, futuramente, medir o desempenho de acesso, download e citações bibliográficas. Como eu disse anteriormente, desde que iniciou esse projeto, um braço bem forte que a gente trabalha é nessa interoperabilidade e distribuição. Nós temos uma consultoria externa do Nicholas Kopp que trabalha diretamente nesse processo de buscar o estado da arte do livro acadêmico, acadêmico-científico, e de fazer com que os livros dentro da célula se tornem visíveis em outros distribuidores, instituições, e que ele seja acessível dentro do portal, fazendo esse link para todas as bases de dados. o Cielo Livro tem um processo de governança que é gerido pelas editoras fundadoras. Então, a construção do projeto foi feita de forma coletiva, com uma liderança compartilhada e a criação desse consórcio de editoras. Então, buscou-se também o apoio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, junto com a FAPESP, o CNPQ, e o Cielo, com a Mombireme e FAPUNIFESP. Então, esse consórcio hoje que faz a gestão do projeto, e a governança também é feita com dois comitês. Nós temos o comitê executivo, que é o comitê gestor, que é responsável pelo modelo de negócio, pelas decisões, as tomadas de decisões com relação ao andamento do projeto. Da mesma forma como o Cielo Revista tem um comitê consultivo, esse comitê científico é responsável pela qualidade da coleção e também pela entrada de novas editoras e novas coleções. Então, uma editora que tem interesse em participar desse projeto, ela entra em contato conosco, fornece toda a documentação necessária para um processo de avaliação e ela seleciona os livros que ela tem interesse e que sejam submetidos para a coleção. Não é necessário que ela submeta o seu catálogo inteiro, ela faz uma seleção. Essa seleção é avaliada corpo editorial, qualidade científica e uma série de outros fatores que estão disponíveis na nossa página do Cielo Livros. E o programa Cielo entra com a parte operacional e de secretaria. Todos esses critérios já estão também nos três idiomas disponíveis na nossa página, onde tem o critério, os modelos de submissão de editoras. E a gente pretende o processo de sustentabilidade, aumentar o acesso aberto com a licença CC by No Commercial, a venda através de intermediários, toda essa infraestrutura que o projeto Cielo excede a esse novo projeto, consórcio de autofinanciamento, o custo do processamento do livro, que, para o ano de 2003, foi estipulado pelo comitê consultivo com um custo de 500 dólares por livro. Então, uma editora tem esse custo para a inserção do projeto, para que ele se autossustente. E os avanços e os desafios são aumentar os contratos e os acordos internacionais de indexação e distribuição, ter massa crítica desses livros de universidades, para que a gente possa iniciar também esse processo de marcação, o aumento de downloads, de vendas e de citações, o multilinguismo, ajuda política para o projeto, inovação e qualidade. Então, a gente já tem também o nosso Twitter, o Cielo Books no Facebook. Eu espero que essa minha apresentação incentive também novas conversas para que a gente também possa avançar com livros dentro do programa Cielo. Muito obrigada.